Olá, o Jornal da RCT está no ar! Alternativas para se divertir no verão, com provas em dias diferentes, concurso público de canoas amplia oportunidades e melhorias da saúde em São Leopoldo. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal da RCT. Ainda na estação do verão com altas temperaturas, há várias alternativas para se divertir nesta época. Confira todas as opções com o repórter Del Moraes Júnior. O verão é a época normalmente de férias, de descanso, de curtir a vida fazendo coisas diferentes. Mas em São Leopoldo, quais são as opções de entretenimento para quem fica na cidade? Quais são as opções de lazer do Leopoldense, principalmente no verão, que é um momento que a cidade até fica mais vazia, mais tranquila, né? Tem, tem muita opção, tem o parque de recriação, tem o ginásio aqui que é bom, tem as sociedades que tem piscina, tem muito lazer em São Leopoldo. São Leopoldo é muito bom, é a minha terra, né? Não posso falar o contrário, mas é muito bom, tem muito lazer. Aqui tem coisa para agorizada, tem o ginásio que tem futebol, tem muito lazer em São Leopoldo. Graças a Deus, agorizada sempre tem o que achar assim de lazer para não achar outras coisas, né? Mas aqui, por exemplo, aqui é muito bom, eu moro aqui na frente. Aqui sempre, sempre, sempre tem bastante gente. Eles fazem churrasco, eles fazem música nos carros. É uma maravilha. Eu nem preciso sair para passear, é só olhar da sacada e já tem tudo de bom. É, eu acho que pescar no rio é a única coisa, assim. É, uma pescada no rio e esse é o lazer aqui, então. Eu venho para o centro e só para tomar sorvete de noite. No verão, geralmente piscina, né? Na casa da sogra tem a piscininha lá, estamos lá todo fim de semana. E festa de noite, tomar um gelo na independência também, é o que tem em São Leopoldo, né? O município de Canoas cedia durante os dias 26 e 29 de março o Regional Sul de Futebol para Cegos. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Canoas a partir da Secretaria de Esporte e Lazer. O torneio acontece no Centro Esportivo São Luís e é organizado pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais. E o CEIA reafirma a cidade de Canoas como referência para pessoas com deficiência. A Secretaria Municipal de Educação de Canoas realizou a entrega das novas instalações e ampliação do Centro de Capacitação em Educação Inclusiva e Acessibilidade. Aproximadamente, R$ 1,3 bilhão foram investidos pelo Poder Público na obra, que apresenta espaço 100% acessível, tornando-se realidade a partir da votação popular dos orçamentos participativos. Este é o único espaço no Rio Grande do Sul que possui assistência para portadores de deficiência e outras necessidades especiais, realizando atendimento da creche à educação de jovens e adultos. Com a nova estrutura, os atendimentos aos alunos e seus familiares nas áreas da psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia, fonaudiologia, música e artes serão aprimorados e feitos em local mais adequado. O CEIA atende cerca de 230 alunos com necessidades educacionais especiais, no turno inverso às aulas regulares. São crianças e jovens oriundos de escolas municipais e conveniadas. O Centro contabiliza uma média de 4 mil atendimentos mensais, envolvendo alunos e familiares que recebem orientação da equipe enquanto os filhos são atendidos. Estão abertas até o dia 30 de abril as inscrições para artesãos cadastrados no programa Gaúcho do Artesanato, interessados em participar da 32ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul. Em maio, começa o processo de triagem para a seleção dos expositores, que devem caminhar de 5 a 10 peças por matéria-prima. E o consórcio, que faz obras para as Olimpíadas de 2016, adota a reforma para reutilizar os resíduos. Aqui neste canteiro estão sendo construídos 31 edifícios que vão abrigar 18 mil pessoas, entre atletas, para-atletas e comissão técnica, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 80% de todo o resíduo produzido durante a fase de fundação, ao invés de ser descartado, foi reutilizado na própria obra. São materiais nobres, que são resíduos coletados de cada edifício, de cada condomínio. Eles são acomodados e estocados e eles são aplicados em aterros, reforços e não comprometem nada em relação à qualidade da obra. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, os chamados RCD, resíduos de construção e demolição, podem representar até 70% dos resíduos sólidos produzidos em áreas urbanas no Brasil. Só a reciclagem dos resíduos das fundações dos prédios na Vila dos Atletas evitou 30 mil viagens de caminhões cheios de entulho pelas ruas e avenidas da Barra da Tijuca, gerando menos transtorno para os moradores. Uma vez que a gente não transporta o material para fora e não tem que transportar o material de fora para a obra, essa economia na logística acaba viabilizando a reciclagem dentro da obra. A economia no que se refere à sustentabilidade e em evitar problemas de transtorno na sociedade, essa é muito grande. E agora você confere a previsão do tempo para a área de cobertura da RCT. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ainda há pessoas que colocam lixo no chão. Confira todos os detalhes com o repórter Del Júnior. Legenda Adriana Zanotto A campanha iniciou da forma menos poluente nas redes sociais, mas em seguida panfletos serão distribuídos para a população. Segundo Sandro Cássio, a campanha foi criada, pois as mesmas pessoas que reclamam de bocas de lobo estarem entupidas são as que jogam papéis no chão, causando entupimentos e posteriormente alagamentos. A conscientização deve partir de todos, salientou Sandro Cássio. Del Mãe Júnior para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Na última semana, Luiz Fernando Veríssimo aceitou o convite para ser o patrono da 28ª Feira do Livro de Cachoeirinha. O evento inicia no dia 9 de maio e segue até o dia 17. Outra atração da feira será a apresentação da banda J6 na abertura, banda essa que Veríssimo faz parte. Outra atividade confirmada com o patrono é um bate-papo que será realizado no dia 11 de maio, às 8 horas da noite. E a Subprefeitura Nordeste de Canoas intensifica o trabalho de prevenção às chuvas. Compreendendo os bairros Brigadeiras, São José, Igara, Guajuviras, Marechal Rondon, Estância Velha e Olaria, a Subprefeitura Nordeste de Canoas realiza periodicamente trabalho de conscientização da comunidade para a diminuição dos danos causados pelas fortes chuvas no município. Durante todo o ano de 2014, foi feito um mapeamento no quadrante na busca de onde há os maiores casos de alagamento, posteriormente sendo realizada a revisão mensal como limpeza de bocas de lobo. O maior desafio da Subprefeitura é a conscientização das pessoas em relação ao cúmulo de lixo em locais inadequados, já que algumas pessoas ainda colocam entulho em frente às suas casas ou terrenos baldios. E a meta para 2015 é a realização de campanha permanente de descarte de entulho nos ecopontos. E agora, o bloco de esportes. Há uma data limite, uma espécie de prazo para que o Grêmio esteja totalmente montado e mais entrosado. O início da Copa do Brasil e o fim da primeira fase do Campeonato Gaúcho no início de abril são vistos como os momentos em que o tricolor estará com melhores atuações para as fases mais decisivas do gauchão. E o juizado do torcedor e o Ministério Público definiram na última semana uma punição aos envolvidos em confusão nas cadeiras do Beira Rio durante a partida entre Internacional e Emelec. Na ocasião, os torcedores trocaram socos em conflito que rendeu feridos e detenção por parte da Brigada Militar. Cinco torcedores deverão ir a uma delegacia durante as partidas até o dia 18 de maio quando deverá ocorrer uma nova audiência sobre o caso. E agora um breve intervalo, já voltamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Conheça Canoas 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 Uma homenagem da TV Canoas Emissora da RCT Rede Comunidade de Televisão Aqui você se vê na TV Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para sua comunicação visual buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br Concurso público de Canoas comprovem dias diferentes amplia as oportunidades A Prefeitura de Canoas publicou nesta segunda-feira passada, dia 23 13 editais referentes ao concurso público para o quadro geral e formação de cadastro reserva Serão 200 vagas para os níveis secundários e superior com salários que variam entre R$ 2.864,40 a R$ 10.741,50 Para os cargos de guarda municipal, 30 vagas técnicos em nível médio, 98 vagas e analista municipal, 39 vagas além de especialista municipal com 12 vagas Nos últimos seis anos, mais de 1.060 servidores da administração municipal se aposentaram Este é um número bastante expressivo dentro de um universo de pouco mais de 5 mil trabalhadores Só no ano passado foram 250 servidores que ingressaram com o processo de aposentadoria É claro que ao longo desses anos nós tivemos outros concursos do magistério e outros processos seletivos que ajudaram a engrossar, vamos dizer assim, a repor essa força de trabalho E agora nós temos o objetivo então de recolocar para dentro da estrutura administrativa mais 200 novas vagas O objetivo não é apenas repor do ponto de vista quantitativo, numérico mas também a partir de um novo plano de carreira nós vamos tentar conectar, na verdade, estes novos servidores à realidade do mercado com salários que sejam equiparados às diversas categorias e cargos que estão sendo abertos mas também as necessidades de uma administração pública voltada para inovação e para resultado Secretário, no primeiro semestre ainda os aprovados vão ingressar? A nossa expectativa é que até o final do mês de junho nós já vamos estar iniciando a chamar os primeiros aprovados no concurso público Dessas 200 vagas, elas estão divididas em 5 diferentes carreiras São 2 carreiras de nível médio e técnico A primeira delas com 8 diferentes cargos, totalizando 98 vagas E a segunda de guarda municipal com 30 vagas Nós temos depois 3 carreiras de nível superior A primeira delas chamada de analista municipal 1 São ao todo 10 diferentes cargos que vão totalizar 39 vagas Nós temos aí profissionais como assistente social, psicólogo, profissionais de educação física, nutricionistas Um segundo grupo de profissionais de nível superior, que nós chamamos de analista municipal 2 Que são todas as áreas de engenharia, arquitetura, geologia Ao todo são 12 diferentes cargos, por um total de 21 vagas E o terceiro grupo de profissionais de nível superior, que nós chamamos de especialistas municipais Eles são dois diferentes cargos que totalizam ao todo 12 novas vagas Que é o procurador municipal e o especialista em políticas públicas de saúde Que é um cargo para formação em medicina, mas com especialização em gestão pública na área de saúde O período de inscrições ocorre de 23 de fevereiro a 1º de abril de 2015 Exclusivamente pelo site www.fundaçãolasale.org.br Barra concursos Onde também está disponível os 13 editais com todas as informações sobre o concurso E está proibida a exposição de animais em vitrines de pet shops A repórter Letícia Pelin conferiu o motivo E também explica como comprar um novo animalzinho de estimação A exposição de cães e outros animais de estimação em vitrines e gaiolas em pet shops Está proibida em território nacional Veterinários responsáveis por esses animais que descumprem a regra Devem responder processo ético do Conselho Nacional de Medicina Veterinária A nova norma é fruto de uma resolução do Conselho publicada em outubro passado Que passou a valer no início deste ano As regras servem para garantir o bem-estar do animal Em relação às suas tentativas de se adaptar ao meio ambiente Considerando liberdade para expressar seu comportamento natural E ausência de fome, sede, desnutrição, doenças, ferimentos, dor, desconforto, medo e estresse A partir de agora, pet shops não podem mais comercializar animais dentro de vitrines e gaiolas Viemos conversar com o doutor Alessandro P. Bernat para saber mais sobre o assunto Eu acho que essa medida realizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária Acho que foi uma boa isso Porque muitos animais expostos na vitrine ficam em situações inapropriadas Às vezes muitos pet shops Às vezes mesmo com a proteção de vidro Os animais ficam expostos ao sol muito forte E esse sol podendo causar hipertermia neles Aumento de temperatura Às vezes animais aglomerados muito juntos Às vezes alguns podem ter algum problema de pele Uma dermatite fúngica No caso passarem a dermatite um para os outros Algum tem um probleminha de sarna Contaminando esse ambiente também E às vezes o pessoal também não faz a higiene apropriada Deixando fezes, urinas muito tempo no local Não realizando a limpeza inapropriada E eu acho que foi uma boa medida Nesse caso que eles fizeram E agora quem quer comprar um animalzinho Pode entrar em contato com a pet shop Mas eles não podem ficar expostos Então as pets vão continuar vendendo Sim, as pets podem continuar vendendo Mas acho que com um cuidado de higienização apropriada E não podendo ficar mais expostos em vitrines Isso aí também Que as pessoas possam pegar e chegar ali na vitrine Bater no vidro Isso deixa eles bem assustados também O procedimento agora, no caso Seria procurar essa pet shop Fazer um agendamento Indicar o filhote, a raça Que gostaria de ter E avisar bem antes Para esse estabelecimento Ir atrás do filhote para a pessoa O orçamento participativo de São Leopoldo de 2014 Definiu as obras na saúde da cidade Como as reformas nas unidades básicas Confira todos os detalhes Agora na reportagem de Del Júnior Com a chegada de 2015 Foram anunciadas reformas e construções De unidades básicas de saúde em São Leopoldo As boas novas para os leopoldenses São os investimentos em saúde Que ainda serão fortalecidos A proposta de levar mais serviços aos bairros É da Prefeitura Municipal Que anunciou que nos primeiros meses do ano Serão entregues as unidades básicas de saúde São Cristóvão e Coab Duque Que foram totalmente reformadas e ampliadas Desde o primeiro dia do governo Foi decretada que a saúde era área prioritária E ao longo desses dois anos Foram realizadas diversas ações Para possibilitar o acesso à saúde Feitos reforçados a partir de agora Estas são as primeiras de muitas obras Que virão Afirmou o prefeito Aníbal Moacir Além da confirmação destas duas entregas Com obras que já estão em 90% e 70% concluídas Outros bairros também serão beneficiados Também serão reformadas as unidades de saúde do Santo André E construída a UBS Madesate No bairro Feitoria As duas obras já estão licitadas Inclusive com nomeação de vencedores Faltando apenas a ordem de serviço O secretário de saúde de São Leopoldo Júlio Galperin Lembra que o processo de revitalização das UBs Não se estanca aí Já solicitamos o projeto arquitetônico Para a UBS Tancredo Neves A obra iniciada e nunca acabada Voltou a ser demanda no orçamento participativo de 2014 Explicou o secretário Ao afirmar o compromisso para a execução da obra Delmara Júnior Para a TV São Leão Uma emissora da rede Comunidade de Televisão E agora você confere a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul Música Música Tchau, tchau. O Jornal da RCT fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até mais. Legenda por Sônia Ruberti